Vai Nali, vai Nali Êêê Aê, Abney Êê, vai um de cada lado, ó Duas filas, ó É Isso Deixa ele, deixa ele Aê, garoto Deixa eu tirar o menino É só uma rodada Só uma vocês Ê, Cauã Só uma rodada Deixa eles agora Aê, garoto Pronto, aí vai um de cada Um de cada Pra trás Aê, garoto Escolhe um, vai Escolhe um item Pode jogar Aê, cajuíno Não esquece que a atenção Francisca Moreira Seu presidente do Pátio Aê, cajuíno Aê, cajuíno Vai, garoto Vai, garoto Aê, garoto Aê, garoto Aê, garoto Aê, garoto Francisca Moreira Ê, cajuíno Aê, garoto Obrigado.